E olha, o prefeito Marcelo Moraes também anunciou a construção de uma ponte que vai ligar duas partes da cidade, os bairros São Sebastião e Jardim Mediterrâneo, além de uma alça rodoviária. Veja! Esse assunto a gente vai tratar semana que vem, né, porque a gente está em negociação com o empreendimento, mas já está finalizado, negociado a ponte de ligação do bairro São Sebastião para o Mediterrâneo e uma avenida de ligação dos bairros até lá no Jardim Daniela. Então, a gente praticamente já definiu essa questão, né, já vamos assinar os procedimentos para que tudo aconteça de forma muito rápida para a população, sem ficar esperando o ano de eleição. A gente não quer isso, a gente quer realmente trabalhar em própria população a todo momento, todo momento, né, as pessoas vão ver isso. Pode faltar, às vezes, alguma coisa aqui ou ali, mas a gente vai estar sempre ali, muito presente com o cidadão.